Graças a Deus, 12 horas e 25 minutinhos. Esse é o programa Descendo a Casa do Oleiro, direto da Rádio Casa do Oleiro Web. Estamos ao vivo como vive o nosso Deus. Hoje, quinta-feira, estamos na expectativa da quinta da vitória, vivendo a fé das 12 orações para 12 meses de bênção, para um 2019 de bênção. Isaac semeou numa terra seca, de crise. Isaac estava num lugar que, segundo a lógica, segundo o raciocínio, a percepção humana, tinha tudo para dar errado. Isaac estava vivendo uma situação onde tinha tudo para dar errado. E, em angústia, indo procurar o rei Abimeleque, o Senhor Deus o apareceu e lhe deu uma direção. Dizendo, não saia desse lugar porque eu vou te abençoar. Permaneça, não desista, não desça ao Egito. A gente vive uma situação de angústias quando nós estamos vivendo uma situação dessa. Eu vejo muito isso acontecer aqui em Coruripe. Eu vejo muito isso acontecer. Sempre pessoas viajando, indo embora, num ato de desespero. Alguns em ansiedade, sem planejamento, em busca da felicidade, em busca de se verem livres da situação que o aprisiona. E muitas dessas pessoas eu vejo que estão com os burros na água. Não conseguem viver aquilo que projetaram, que sonharam. E aí a situação só aumenta a angústia, a depressão e os fazem chegar à conclusão de que a vida não tem sentido. Era assim que Isaac vivia. Era a situação que ele vivia até seguir a direção de Deus. Até ter um encontro com Deus. Até ter a direção, a palavra de Deus que aumentaria a sua fé. E que o faria semear naquela terra seca. Tomar uma atitude que para muitos... Imagina um louco semeando numa terra seca. As pessoas poderiam passar e falar, rapaz, esse cara... Eu não sei não, viu? Mas, debaixo da direção de Deus, vivendo a fé, crendo contra a esperança, acreditando, quando todos já haviam desistido, ele pôde colher cem por um naquele mesmo ano. Ele teve um ano espetacular resultado da fé no Deus de Israel, o Deus de seu pai, Abraão. Essa é a proposta para você que já chegou à conclusão de que tudo, tudo ou melhor, que não tem mais jeito, que é impossível o seu sonho, que é impossível, porque você já tentou muito, você já colocou currículo, você já fez tudo o que tinha te mandado fazer, tudo o que você sabia, deu tudo errado. Para você que também está aí, vivendo angústias na sua família, é uma angústia no seu casamento, problemas com filhos, e você diz assim, olha, ô pastor, eu não tenho perspectivas boas para 2019, meu ano já começou de uma forma terrível, terrível. Só problemas, só dor, são dores em cima de dores, e eu não sei mais o que fazer, eu cansei. Nós podemos te ajudar, nós queremos, nós podemos te ajudar, e hoje, na quinta-feira da vitória, nós vamos estar fazendo oração para que essa angústia, essa negatividade, essa energia ruim, sabe que, eu vou mostrar para você até um pouquinho de testemunhos que aconteceram ontem, na quarta da vitória em Piaçabuçu, porque imagine, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 7, 7, que a opressão, a opressão, ela faz até o sábio endoidecer, ela endoida, até o maior de todos os sábios, a opressão, não tem inteligência, haja vista que, há um dado, aqui nos Estados Unidos, preste bem atenção nisso, há um número, estarecedor, de suicídio, entre os médicos, um médico, um médico, em cada dia, se suicida no Rio de Janeiro, são 300 e pouco por ano, é uma média de um por dia, se suicidando, psiquiatras se suicidando, psicólogos, um por dia nos Estados Unidos, a opressão, quando vem, ela endoida, até o sábio, não há quem resista, e eu fico pensando, com tanta pressão de conta, de desemprego, com tanta pressão, de problemas na família, a senhora que está me ouvindo, que é essa preocupação, exacerbada com os filhos, que a tua pressão está alta, você sente dores, sabe, tudo isso vem acontecendo com você, as pessoas estão adoecendo, estão adoecendo, são gastrite, dores de coluna, problemas, e quando chegam na UPA, quando chegam para fazer um exame, o doutor diz, você não tem nada, está aí, o porquê do aumento significativo, das doenças psicossomáticas, as pessoas estão adoecendo, mas Jesus, ele tem solução para tudo, até para as, para as enfermidades, você que, me ouve, que, toma medicamentos, você toma muitos medicamentos, e não passa nada, a dor, parece que você está bebendo água, você, vive doente, o médico já não sabe mais o que fazer com você, e a pior coisa é quando você chega no médico, o médico faz sinal de não, com a cabeça que ele não sabe o que você tem, aí que a desesperança e a angústia aumentam no coração das pessoas, mas Jesus resolve tudo, ele abre a porta, ele, ele muda a tua vida por completo, a primeira coisa que ele vai fazer na sua vida, é tirar essa enfermidade, essa angústia do teu peito, essas doenças que você está aí, sofrendo, são 12 horas e 33 minutinhos, tá, eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, testemunhos, da, da oração que nós fizemos ontem, de como foi ontem, a nossa quarta da vitória, em Piaçabuçu, pessoas chegando angustiadas e doentes, e saindo livres, eu vou colocar esse testemunho, e já já eu volto dando continuidade a essa programação, olha que interessante, Boa noite, qual é o seu nome? Meu nome é Neuza, Neuza, como é que você chegou aqui, hoje, na casa do Neu, em Piaçabuçu, você estava sentindo o que? Muita do Nasperna, há quanto tempo você estava sentindo? Uma semana, uma semana, que aquilo dava para fazer? Se agachar, e às vezes, não vou rodar, eu vou caminhando mesmo, é? E depois da administração, pela saúde, como é que você se sente? Estou bem, para a glória do Senhor. Está sentindo mais nada? Nada. Está novinha? Amém. Vamos aplaudir no nome dele. Qual é o seu nome, querido? O Hélio. O Hélio. Você chegou aqui sentindo o que? Uma dor, que é perto da barriga. Uma dor, que é perto da barriga, meu irmão. Quanto tempo você estava sentindo isso? Dois de tarde. Desde hoje à tarde. Você veio, depois da administração, pela saúde, como é que você se sente agora? Agora estou bom, graças a Deus. Não me reúdio. Graças a Deus. Vamos aplaudir, Jesus. Aplausos. Minha irmã, qual o nome da senhora? Rosa. Rosa, a senhora chegou sentindo o que? Mandou no braço. Mandou no braço, desde quando, Rosa? Até por meses. Por meses, né? E agora, sentiu o alívio? Graças a Deus que está curada. Graças a Deus que está curada. Vamos aplaudir, no nome de Jesus. Doze e trinta e seis. Você se está vendo como é interessante as pessoas doentes, enfermas, após a administração, pela saúde, de forma instantânea, são liberadas, liberadas, libertas, libertas, pelo poder da fé no Evangelho. Então, você que está ouvindo essa programação, essa programação vai chegar até você porque é por obra do Espírito Santo. Isso aí é sem dúvidas. que você sente dores, você que não dormiu essa noite, sentindo muitas dores, dor de coluna. Olha, eu não vou nem ficar aqui chutando quais são as dores. Você sabe o que você está sentindo, mas não tem remédio que te cura. eu digo para você, nós temos a solução para você. Ele nos disse que nada nos será impossível e através da fé você pode sair dessa situação. É só você não nos impedir de te ajudar como nós queremos e nós podemos te ajudar através da fé no Evangelho. e também eu sei que você está doente por causa de outras angústias que você está vivendo. Na família ou você, meu caro, que está passando por problemas financeiros, problemas de desemprego, dívidas e que também está até perdendo a saúde ou como no caso da pessoa que recorre à compulsão, você se tornou um viciado no álcool, nas drogas porque você não aguenta mais encarar essa dor, essa frustração, essa decepção que você teve na vida. Deus pode, Ele pode e quer transformar a sua vida lidando novidade, fazendo coisas novas, mudando a sua história se você fizer exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse. E o que Ele disse? Vinde a mim todos os que estão cansados. se você é uma das pessoas que diz eu cansei dessa situação, eu cansei, eu não aguento mais isso que eu estou vivendo, você está perto. Agora só o que te separa da mudança é uma atitude correta, é vir ao Senhor Jesus e experimentar uma nova história como fez Isaac e como vai acontecer na vida de todos aqueles que estiverem aqui na Casa do Oleiro em Cururipe logo mais às 19h30. Eu fico por aqui estendo o meu abraço a todos e estou lhe aguardando para poder então te entregar essa grande vitória, essa novidade. Graças e paz e até o nosso próximo programa.